Olá, tudo bem? Eu ouço o semanalmente de seus artigos e o admiro muito. Gostaria de saber um pouco sobre os pais fundadores dos Estados Unidos, se temos algo a aprender com esses homens, e também sobre a escravidão islâmica, onde os negros raptavam e escravizavam europeus. Porque eu nunca ouvi falar disso em lugar algum até você falar sobre tal. E fiquei surpreso, porque isso não está nos livros escolares. Muito obrigado. A carta do José Bonifácio. Bom, então, em primeiro lugar, é claro que os pais fundadores dos Estados Unidos foram uma geração absolutamente notável, se você viu o nível de preparação daqueles camaradas. Por exemplo, o conhecimento que esses caras tinham dos clássicos, da filosofia grega, é um negócio impressionante. Isso para eles era arroz com feijão. Era o próprio mundo onde eles orbitavam. E eu acho que nunca houve parte alguma do mundo, quer dizer, uma elite tão bem preparada como esses camaradas. Mas onde houve uma elite muito boa, quase tão boa quanto a gente se observa, foi no Brasil. A diferença é o seguinte, é que os americanos, até hoje, eles prestam atenção no que os pais fundadores fizeram e leem os discursos, os discursos deles e raciocinam a respeito. E no Brasil, o pessoal jogou tudo fora. Por exemplo, você experimente, tem uma coleção de livros, escrito por um historiador, Otávio Tarpini de Souza, que chama História dos Fundadores do Império no Brasil. Lê aquilo e você vai ver que o Brasil tinha, nessa época, uma elite quase tão bem preparada quanto o pessoal daqui. Sobre certos aspectos, melhor. Por exemplo, você é o José Bonifácio. O José Bonifácio, o Xará, o José Bonifácio, o Andrade Silva, era um indivíduo, intelectualmente, muito superior a alguns dos pais fundadores americanos. Agora, você já viu algum livro, algum discurso de José Bonifácio sendo distribuído nas escolas? Não, existia uma edição, feita pela prefeitura de Santos, porque ele nasceu em Santos, que era uma coisa raríssima e cara, que só especialistas tinham uma edição enorme, em três volumes e tal. E, para o resto da nação, as palavras de José Bonifácio se tornaram secretas. Agora, quando você vê ali os fundadores, né? Tevariz da Veiga, Bernardo Perito Vasconcelos, o padre Feijó, tal. Mas eram uma plena de homens de muito talento e muito sérios. A diferença não é que os pais fundadores dos Estados Unidos eram melhores do que os do Brasil. Não, aqueles caras aqui levaram a sério e criaram uma tradição. E no Brasil, não. No Brasil apagaram tudo. Essa é a diferença. Quanto ao negócio da escravidão islâmica, existe, nos últimos 20 anos, o pessoal começou a estudar o fenômeno da escravidão islâmica na África. E hoje, primeiro, essa escravidão começou muito antes do que houve essa escravidão na Europa. A escravidão na Europa tinha sido abolida. Quando surge o fenômeno já do... O servo da gleba, o servo da gleba não era mais um escravo. Ele era, quer dizer, o proprietário independente. A única diferença é que ele não podia vender a sua terra. Então, a terra ficava associada à sua família eternamente. Quer dizer, o filho herdava. Então, primeiro, o escravo adquiriu o direito de constituir família. Em Roma, no espécie romano, não tinha. Havia uma procreação coletiva e ninguém sabia quem era filho e de quem que era filho. Então, não havia como você transmitir os seus... Não havia bens, propriedade de propriedade, nem bens a ser transmitido. Então, quando o jeito consegue isso, já está livre da situação de escravo. Ele não é um escravo mais. Ele tem a sua terra, a terra pode ser passada aos seus descendentes, e dizia, só não pode ser vendido. Chamamos o servo da gleba por causa disso. Ele estava, vamos dizer, a existência dele estava ligada àquele pedaço de terra. Enquanto isso, vamos dizer, os muçulmanos estavam invadindo a África toda e fazendo uma desgraça lá. Quer dizer, fizemos um verdadeiro genocídio. Por quê? Dizem que pelo menos 80% dos escravos eram castrados. E na castração, por sua vez, 80% morria. Os escravos castrados eram muito valorizados, gostavam mais caros do que os outros. Por motivos óbvios. Não apresentava risco se era uma pessoa mais cordata, mais obediente. Mas para cada 10% que você castrava, sobreviviam só 2%. Então, isso aumentava ainda o preço. O número das pessoas que eles castravam vai para milhões e milhões e milhões e milhões. Olha, o número de escravos castrados pela escravidão islâmica supera, só o número de castrados supera todo o táfico transatlântico de escravos, que foi aproximadamente 5 milhões de pessoas. Eles castraram muito mais gente do que isso. E a escravidão lá começa no século VII e se prolonga até o século XX. Quer dizer, você tem 13 séculos de escravidão. E a escravidão europeia durou quanto tempo? Durou três séculos. E além disso, não era propriamente escravidão europeia, porque eles não levavam escravos para a Europa, levavam apenas para as colônias da América. Então, isso quer dizer que quando o primeiro português chegou lá e comprou o primeiro escravo, a escravidão islâmica já estava instaurada há muito tempo. E qual era a posição dos negros? Havia negros islamizados já desde o primeiro século da história islâmica. Então, esses não estavam entre os escravos, estavam entre os invasores e os escravizadores. E eles não pegaram gente só na África, eles pegaram também na Europa. Pegaram gente na Itália, na Espanha, na Inglaterra. Na Inglaterra, até o século XVIII e XIX, eles ainda aprisionaram gente para levar para escravos para a Meca. Quantos europeus foram levados como escravos para lá? Não foi um ou dois, porque isso aí também durou pelo menos dez séculos essa coisa. Não fizeram ainda o cálculo, mas o cálculo do que eles fizeram na África hoje começa a aparecer. Existe um livro de um autor que se chama, o nome do sujeito é um autor africano, ele se chama... O livro foi publicado na França, o título Le Genocidio Velado, Genocidio Encoberto. Esse é um dos livros mais impressionantes que eu tenho lido nos últimos tempos, sobre a escravidão muçulmana na África, que é muito maior do que eu mesmo imaginava. Então, e entre, vamos dizer, os senhores de escravo ali, é impossível você descobrir quem era árabe e quem era negro, estava tudo misturado. Então, quer dizer, por que colocar sempre, vamos dizer, os ocidentais como os grandes escravizadores, e o pessoal do terceiro mundo como os coitadinhos que foram sempre escravizados, quantos foram eles os maiores escravizadores? Então, não só foram escravizadores, mas esse negócio de você capar pessoas, isso aí no Ocidente nunca existiu. Então, isso aí foi um verdadeiro genocídio, porque se para cada 10 sobrava somente 2, você imagina, então, a quantidade dos que... Mas o número de eunucos que existiam nos países islâmicos e também na China, em outros lugares. E faço o cálculo, para cada um que está ali, tem outros 4 que morreram. Quer dizer, é uma coisa absolutamente monstruosa. Então, como é que esta sociedade tem a cara de pau de querer passar pito nos europeus ocidentais? Isso aí é que nem, sei lá, o Fernandinho Beramar dando bronca num batedor de carteira. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.